Olá colecionadores e colecionadoras de todo o Brasil, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Papo de Doll, o seu podcast especial sobre Barbies colecionáveis. E hoje a gente vai conversar sobre aquelas Barbies super especiais que são o desejo de todo colecionador, o santo graal da coleção. Acompanhe após a vinheta. Bem-vindo ao Papo de Doll, seu podcast sobre Barbies. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do nosso podcast Papo de Doll. Hoje aqui com uma presença mais do que especial de Fabrício Longo, uma das pessoas com uma das coleções mais bonitas do Brasil, na minha opinião. Seja bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado, Julio. Vamos ver aí se é uma das coleções mais bonitas do Brasil ou não, eu não sei. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, que eu vi uma vez num fórum da Barbie, é colecione que você ama e você vai amar essa coleção. Então acho que é importante. Exatamente. Fabrício, conta pra gente um pouquinho a respeito da sua coleção, como é que você começou, de onde que veio essa paixão pela Barbie. É, bom, é uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Eu falo que as minhas primeiras lembranças são relacionadas a querer bonecas Barbie. E, eventualmente, existe essa história comum de todos os meninos que se colecionam, depois homens e tudo, de querer aquilo e ter que entender porquê que estava sendo negado, até que finalmente eu passei a ter bonecas. E foi muito importante, passaram finalmente por uma Barbie. E aí eu queria mais, mais e mais e mais, então acho que mesmo que eu não percebesse que era uma coleção, o simples acúmulo ia fazer com que eu me tornasse um colecionador. Mas, muito rapidamente, eu comecei a minha boneca de 15, 10 anos de idade, e aí aos 12, em 96, por exemplo, eu comprei a minha primeira boneca de edição limitada. E quando eu li aquilo lá, na edição limitada, para a colecionadora, eu tive esses falos de que, ah, eu quero fazer isso, eu gosto disso. Qual que foi a boneca? E aí foi uma profissionalizada. Foi uma boneca da coleção do All of the World, a boneca da Feminade, a Feminade, a Feminade e o Barbie, né? E aí, é, é uma coleção que é super legal, né? Hoje em dia não é fácil a coleção, é uma coleção enorme, a maior coleção da história da Barbie. Mas foi um momento também de virada aí, onde eu passei a colecionar. E aí, colecionar, para mim, quando eu comecei, né? Como criança, eu meio que comprava tudo, qualquer coisa que eu gostava, acho que tinha livros de bonecas para brincar mesmo. E passei a fazer essa curadoria de coleção, de, ah, não, eu quero isso daqui porque é uma linha que eu estou fazendo, porque faz um sentido dentro de uma coisa que eu gosto. E aí também eu fui entendendo quais eram os meus portos, gostos, né? Os momentos em que eu ia deixar de fazer alguma coleção para fazer outra e coisas assim. aprendizado também, como colecionar. É, essa questão do foco a gente vai aprendendo com o tempo, né? A gente vai percebendo o que a gente gosta, a gente vai pateando. E aí, com o tempo, a gente vai percebendo onde que está a nossa paixão maior, né? Eu acho, eu acho, inclusive, que a sua coleção é bem focada em filmes, não é isso? É, hoje em dia, eu sempre gostei muito de cultura pop, né? Em geral, todas as coisas que eu faço também da vida são relacionadas à cultura no geral, mas a cultura pop em particular. Então, cinema sempre foi uma pegada muito importante, celebridades e tudo mais. E a história da Barbie em si, né? Então, hoje, o que eu gosto de colecionar são bonecos de cultura pop de preferência que tenham molde de atores e coisas assim, ou personagens que sejam muito significativos. E bonecas que são significativas para a história da Barbie. Então, a primeira Barbie, a Barbie mais vendida, a primeira Barbie negra, coisas nessa seara. E aí, claro, aquela liberdade também de você gostar de alguma coisa fora desse foco, comprar, mas só se você gostar muito. É, eu entendo. Eu também, eu tenho, eu gosto muito da cultura pop, dos personagens de filme, tanto é que a minha coleção é praticamente toda focada nisso. As bonecas que eu tenho fora dessa seara são bonecas que eu tinha comprado antes, quando eu ainda não tinha um foco muito bem definido. Mas são as bonecas que eu também mais gosto. Você tocou agora no assunto da primeira Barbie. Você tem essa Barbie, Fabrício? Tenho a primeira Barbie. A gente entra no assunto desse dia, né? Da reunião que é o Santo Graal. Pois é, é o Santo Graal de quase qualquer colecionador de Barbie, né? Conta pra gente como é que você conseguiu essa raridade, essa boneca tão especial. É, então, é interessante porque eu não acho ela rara, né? Ela é cara. Então, você tem que ter um projeto de ver se é uma coisa que você realmente quer e se você quer comprar. E aí, parte também de ter começado a colecionar rápido, né? Tão cedo, enfim. Estar colecionando há tantos anos foi também entender o que que vale pra mim, em certo momento, e essa parte das finanças. Então, quando você coleciona um ano, cinco anos, dez anos e tá ali só acumulando, você, naturalmente, vai gastar uma fortuna, né? Acho que todo colecionador aí tem pelo menos umas cem bonecas. Se parar pra pensar, às vezes nem todas são muito caras, mas se você juntar aí cem, já dá ali um valor maior. Uma pequena fortuna, né? Que você deixou de ter investido em alguma outra coisa, deixou de ganhar em algum outro lugar, né? É, enfim. Mas aí, a primeira barba foi isso. Era uma coisa que eu pensava em ter por gostar da Barbie, por ter essa pegada de bom coisas que são parte da história dela. Então, tem esse significado muito importante, né? A gente não sabe qual vai ser a última barba. A gente não sabe quantas barbs existem. Mas a número um é sempre a número um. Eu gosto de vender, em geral, então, quando dá, eu até compro alguma coisa mais antiga, porque é legal, é também um registro da história desse brinquedo, mas a número um é sempre a número um. E aí, chegou um momento que eu falei, bom, vamos lá, vamos ver quanto que tá custando, como é que custam, mais ou menos o que que tava rolando nos leilões do eBay, né? Então, ter uma ideia do preço. Em geral, o preço que é o meu número um é na casa, aí, dos 7 mil dólares. A minha foi até bastante barata, ela foi 3.500 dólares e foi em 2011, né? Então, também, a relação do dólar com o real tá um pouco mais generosa do que hoje. Muito mais. Mas, é, mas foi basicamente isso. Foi um momento de parar e pensar, bom, o que que eu quero agora? O que eu quero agora é comprar a número um. Então, eu parei de ficar comprando outras bonecas, parei de gastar esse dinheiro pra comprar, sei lá, 100 bonecas. Enfim, não, agora vou canalizar pra fazer essa compra. E aí, a gente dá o jeito, né? E acaba aí, importando e fazendo a compra. Então, não foi muito difícil e não conseguir uma boneca muito rara, né? Mal ou bem, quase sempre tem alguma ou no eBay ou em algum outro vendedor. E aí, é realmente pensar, né? Dentro das possibilidades, o que que você vai fazer pra conseguir ou não. É uma coisa também muito específica, né? Tem pessoas que até gostam de bonecas vintas, mas que não necessariamente vão ter uma número um, né? Pode decidir não investir tanto numa única boneca pra comprar a de dentro do número quatro. A número quatro é uma outra boneca que eu tenho, né? Tem a mais uma, que eu acho maravilhosa. Ela é mais bonita do que o número um, né? As barcas antigas é a primeira que eu acho que deu certo, é realmente bonita. Não tem a número três. É muito bonita e, eventualmente, eu quero uma família cara. Não teria a dois, porque é quase o mesmo preço da um. E aí, eu até tenho vontade de comprar, pelo menos, umas duas de número um, né? Eu queria ter uma morena e uma que não estivesse desbotada, mas aí é mais difícil. Entendi. Só que a quatro, por exemplo, seria a boneca vintage, que eu indicaria pras pessoas que gostam de vintage, mas não querem gastar uma fortuna, né? Ela é acessível, bonita e não é como a número um. Eu lembro que, em 2000, a gente teve a exposição da Barbie, eu acho que foi Barbie 50 Faces, que foi com o Kefler. E eu lembro que ele manda... Um dos atrativos dessa exposição foi justamente a primeira Barbie, que ele falou na época que ele vendeu o carro dele pra poder comprar essa primeira Barbie, porque era muito cara, foi muito dinheiro. E, assim, passa aquela sensação. Poxa, a primeira realmente, né? Aquela que abriu tudo, que começou tudo, né? É, essa exposição é muito especial pra mim, porque eu conheço o Kefler, né? Quando eu trabalhava ali com ele e algumas coisas, eu já me dei na montagem dessa exposição. E essa primeira Barbie dele foi a primeira Barbie... Foi a primeira vez que eu encostei numa primeira Barbie, antes do Domingo. Nossa, que legal. Eu não sabia que você tinha participado. Eu cheguei aí nessa exposição, a exposição veio aqui em Brasília. Eu fui na exposição, inclusive, mais de uma vez, uma coleção linda, maravilhosa, fantástica. Eu dava vontade de levar tudo pra casa. É, lá em São Paulo, que aí tinha todo o contexto, muito claro, da matéria do Brasil, da festa, de tudo pra tal. Foi lá, era realmente uma exposição terrível, completa, muitas coisas. E, na minha alegria, em participar da montagem, foi isso também. Ah, vamos pegar na número 1. Não, vai levando a número 1, né? Que está pra ela. Ou eu e a número 1. Então, ali também teve esse namoro de eu pensar, não, eu realmente quero essa do Neto e vamos lá. É, eu não tenho esse desejo enorme de ter a número 1. Obviamente, se surgisse uma oportunidade por um valor não tão absurdo, eu com certeza iria pegar. Mas ela não é, pra mim, um santo grau. Eu tenho outras bonecas que, infelizmente, durante a minha vida de colecionador, eu comecei a colecionar entre 2008, 2009. E, infelizmente, teve algumas que eu não tive a oportunidade de pegar. Inclusive, uma das, assim, uma das principais que eu gostaria muito de adicionar em algum momento à minha coleção é a Barbie da Maria Antonieta, que eu acho, inclusive, que você tem, né? Tem, eu gosto muito de personagens históricos, né? Então, assim, claro, quando a gente fala nessa coleção da Women of Law, assim, a gente tem uma coleção mais cara e tal. Eu amo essa coleção, adoro, gosto muito da Maria Antonieta, mas a minha preferida na coleção é a Rainha Elizabeth. É mesmo? Só que agora, agora na coleção... Ah, eu quero gostar mais, acho que dela como personagem histórico também do que da Giuseppini ou da Maria Antonieta. Mas agora, por exemplo, a coleção das... das mulheres da história, né? E tal, das Inspired Women, é uma coleção quase maravilhosa, né? Eu não tô fazendo a coleção, comprei a Frida, quero comprar na Golden Parks e tal. Mas é isso, você pegar um personagem histórico e transformar em boneca de um jeito que é legal, que é educativo, que é interessante, então é muito legal. Mas, claro, que o Women of Lawyers tem aí um peso por serem bonecas de alto luxo, realmente, elas são belíssimas, a reprodução ali. Que linda! Cada Maria Antonieta, né, de uma pintura específica, então é uma boneca... É uma boneca... Realmente é uma obra de arte. Exatamente, é uma obra de arte. E eu também tenho muito essa coisa da história por trás daquela boneca, da história daquela pessoa, daquele personagem. É como se você tivesse um pouquinho daquela pessoa ali pertinho de você. Pra mim, isso também é muito especial. É, é um pouco o que a gente falou sobre cultura pop também, né? Quando você se interessa muito, a celebridade é a celebridade e a história dela, né? É o significado agregado aqui, né? É a All The Happens porque é All The Happens, que é um ícone, porque fez aquele espírito todo, mas é também personagem, independente do filme. Então, você tem essas coisas. E o personagem histórico é um pouco isso, né? Tem a biografia dessas pessoas, tem, no caso das Spider-Women, conquistas que elas fizeram em tudo o que aquilo significa e está representado em boneca. Então, é como você ter, enfim, um retrato de alguém que realmente existiu, né? Outro personagem que não significava aí. É. Especial. É, eu concordo. Inclusive... Quais são seus outros graus? Olha, eu falo pra você... Em primeiro lugar, pra mim, tá a Maria Antonieta. Em segundo lugar, eu colocaria a do Carl Langerfield, porque eu tenho uma paixão muito grande pela história da Cocô Chanel. É uma história fantástica e depois que ela morreu, quem assumiu praticamente tudo e que levou com muita... com muito pulso firme, que levou a marca adiante foi o Carl Langerfield. Então, assim, é uma boneca que eu gostaria de ter, mas eu acho que vai ser muito difícil porque é uma boneca que ficou muito, 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 cara. É, eu também tenho essa, né? Eu estaria bem feliz na minha coleção, mas o que aconteceu? Eu não sou muito ligado nas fashion dolls, né? De marca de moda, mas gosto de algumas. E gosto dessa coisa e eu delimitado quando acho que é uma boneca interessante, especial. Agora, inclusive, parece que eles aumentaram o número. A imagem, né? Das platinas. As platinas. É, e aí eu falei, bom, destruíram o que significava aquilo, né? Porque é claro que a gente tivesse, inclusive, de problematizar. Enfim, as coisas não precisam ser exclusivas, né? Mas existe um mercado pra isso. Então, a partir do momento que você tinha uma regra e agora mudou a regra, eu falei, bom, qual é o sentido dessa regra, então? Exatamente. Eu compro o outro. É, como se bonecas do passado, agora eu não sei se é até 5 mil e idade, enfim, mas tem muitas bonecas que têm, é, tem muitas bonecas que têm menos de 5 mil e idade do que eram 12 leu, ok? E agora é como se elas tivessem sido alçadas ao porto de platina. Não era essa a ideia, né? Não, exatamente. Se você define que uma Platinum é até mil unidades e em algum momento você muda, passa a sensação de que em algum momento pode aumentar ainda mais e aí você não, o valor agregado da marca do Platinum vai se perdendo, né? É, é uma coisa sobre a limitação mesmo, né? E no caso dessas bonecas, pra quem estiver querendo, aí fica certa aquela notícia triste, né? Mas é claro que quando alguma boneca é muito limitada, a melhor coisa é você conseguir comprar logo, né? Claro que no caso da Lagerfeld eu não comprei no dia que foi lançado, porque obviamente é o dia que esgotou e toda aquela que aconteceu. Foi em segundos, né? Pra esgotar. É, porque também teve aquela que foi uma venda dividida, né? Então foi X foram vendidas no site da Barbie, X foram vendidas só na loja lá na Colette na França e outras X na loja específica do Cal, né? Então realmente você ver onde você ia comprar pra entrar na fila pra conseguir comprar sei lá, 75 dólares que devia ser o preço dela só quem teve muita sorte ali conseguiu, né? Mas comprando logo depois você mesmo vindo sendo as pessoas que estão tentando explorar aí esse desejo no Ebay você consegue comprar por um preço razoável então assim a minha foi um preço que deu pra eu comprar naquele momento e que hoje não compraria porque é isso se você tentar comprar hoje ainda mais nós aqui com o preço que tá na Lagerfeld você vai pagar sei lá 20 mil reais Não, eu cheguei no Ebay o preço médio que eu vi é em torno de 25 a 30 mil reais então assim é um valor que eu não tô disposto a pagar por ele eu amo mas é fora da realidade ela não é uma coisa mais cara na verdade a coisa mais cara ainda é a número 1 e depois a casa eu tenho a Barbie a segunda coisa mais cara qual? a segunda? é a casa que eu penso da Barbie a Barbie medical mesmo ah, é aquela casa da década de 90 é já era naturalmente a casa mais cara da Barbie mesmo quando ela foi lançada se ela é a maior enfim e a mais bonita eu gosto de coisas que representam a história da Barbie eu falei bom tem que ter alguma casa eu falei não vamos ter essa casa porque ela representa o máximo é a casa a maior casa da Barbie era a mais cara naquele momento e também o que seria o ato de como a Barbie se apresentou pra mim né aquela Barbie clássica dos anos 80 daquele excesso de rosa e tudo por aí enfim toda uma breguiça aí mas que que é isso então pra mim a ideia é ter essa casa e o carro rosa e ok vamos lá e aí é como se isso fosse uma parte da coleção e a parte que tem a marinha perinha que é lá de frente fosse uma outra coisa um outro universo sem ser mais elegante mais cuidado é mais outra esfera é mais um outro conceito quando a gente trata a respeito daquilo que é um o santo graal da sua coleção muitas vezes não significa que é uma boneca que realmente você não tem às vezes é uma boneca que você não se não iria se desfazer por valor nenhum existe na sua coleção essa boneca que você não se não teria coragem nunca de vender que seria o seu o seu real santo graal é, na verdade assim eu não tinha falado ainda sobre isso aqui a gente falou de cinema tem uma outra coisa que eu adoro na minha vida às vezes eu falo que mais afeta que a Barbie que é um filme e o vento levou então em 2001 quando teve na coleção Timeless Press nos anos 90 eu tinha sido a Hollywood Legends e aí você tinha a Barbie como Scarlett O'Hara ok mas em 2001 você teve ela com o rosto da Vivian Lee fazendo as Scarlett então essa pra mim foi a boneca de playdash agora o universo todo se alinhou para fazer uma coisa para mim Barbie com o rosto da Vivian Lee fazendo as Scarlett e aí na foto de divulgação da Matel atrás tinha o cenário que eles fizeram reproduzindo a casa dela é isso que eu queria na vida uma fazenda da Scarlett no tamanho Barbie eu mandei fazer um você chegou a fazer um diorama para a sua coleção do vídeo o vento levou? é aqui tem uma casa da Barbie tem duas casas enormes da Barbie e essa que eu fiz a gente levou porque é pra cima a escala da Barbie é horrível aqui é uma casa de Deus mas enfim e essa boneca é muito especial para mim porque ela é de um vídeo então tem não só as roupas da Scarlett mas sempre que eu vejo essa boneca a venda então posso ter alguma nua eu acabo comprando porque eu quero ter mais dela porque eu posso fazer alguma roupa de outro filme ou alguma roupa de alentro na vida dela alguma coisa assim eu tenho muitas poucas traições a Barbie mas aí tem uma outra coleção de minhas bonecas da Franklin das Scarlett que são maiores e tal que eu acho até mais bonitas mais pra eles e é uma coleção que eu faço então é isso esse lance do Graal é claro você ter uma coisa rara ou você ter uma coisa rara tem um significado que ela conquista mas muito pela sua história então os meus grandes momentos são a número 1 o que ela significa se você me perguntar qual é a minha boneca preferida na coleção é a número 1 afinal ela é a Barbie é a primeira impressão a que ela fica a Scarlett com o rosto que ela se encontrou e tem uma outra boneca que é a CitySmart que é uma boneca de 2003 da Fashion Model Collection né uma boneca limitada sem sensibilidade vendida no Japão justamente porque a Fashion Model Model foi uma coleção que eu achei muito bonita eu comecei a fazer logo quando saiu então eu tive todas as bonecas até 2009 Nossa Senhora é e aí todas significavam inclusive que tá correndo atrás dessas ultra limitadas que saíam era sempre um par pra conseguir mas depois eu desisti porque a coleção tava vendo a mesma coisa o negócio de coisas infinitas agora que a coleção finalmente tá terminando mas 20 anos imagina e tinha muita coisa que era muito repetitiva o mesmo design o mesmo processo então eu desisti da coleção passei a ficar só porque eu gosto mesmo mas a CitySmart foi uma boneca que durou de 4 anos todo dia eu entrava na ideia e procurava por ela tinha que saber quando ia acontecer então é uma boneca talvez dessas todas acho que eu não venderia de jeito nenhum claro a número 1 e nem a Scarlett mas a CitySmart tem muito pra mim esse lugar de uma boneca que eu percebi tanto que foi tão especial pra mim na minha história que isso significa mais claro é uma boneca limitada é uma boneca do cara mas independente disso ela significa por isso por eu ter procurado grande eu tenho muito isso da questão da boneca da história do personagem mas eu também penso também igual você que tem toda uma história por trás de certas bonecas e que tornam elas ainda mais especiais tem bonecas por exemplo que eu pessoalmente não compraria mas que eu ganhei de presente de alguém que é muito especial e acaba que pra mim aquela boneca se torna muito muito mais especial porque me lembra essa determinada pessoa pra mim eu acho que dentro da minha coleção a boneca que eu considero as bonecas que eu considero o santo graal que eu acho que eu não conseguiria me desfazer é a minha coleção da Marilyn Monroe porque é uma personagem assim que tem uma história psiquiátrica por trás foi uma personagem muito solitária mas ao mesmo tempo ela foi muito inteligente ela conseguiu construir uma carreira eu tenho uma admiração pela história da Marilyn Monroe então pra mim as bonecas dela eu tenho eu consegui adquirir todas as que foram lançadas dentro do nome Barbie e eu acho que eu também não conseguiria me desfazer de nenhuma e não são bonecas que são tão raras são bonecas até bem fáceis de encontrar então o valor pra mim não tá também na questão do valor financeiro no valor afetivo isso é o mais importante claro que existem pessoas que tudo bem cada um sabe de si mas existem pessoas que estão colecionando pelo investimento e colecionam porque é interessante mas por exemplo a minha história que eu fui com a Modo Colégico foi justamente essa eu queria ter a coleção completa então eu comprava todas as bonecas então chegou num ponto onde tinha algumas bonecas onde tinha investido tempo pra conseguir dinheiro pra conseguir porque era limitado e que eu não gostava tanto e tinha outras que eram muito mais simples e eu gostava pra gente não tava fazendo sentido eu continuar mantendo essa coleção do jeito que eu tô mandando e aí eu fui lá de vez de várias bonecas mas eu tô com a Modo Colégico que o pessoal vai se tornar um preferido gostava porque é isso eu acho que tem que significar algo pra você eu concordo absolutamente Fabrício como é que você mantém a sua coleção você mantém elas você tira essas bonecas da caixa mesmo essas bonecas mais caras você mantém elas na caixa como é que funciona pra você essa questão do não retirar da caixa em geral eu mantenho na caixa porque eu gosto as caixas são uma espécie de display e eu gosto e fica na caixa algumas bonecas eu tiro então eu faço a Modo Colégico a maioria eu tirei da caixa as bonecas e a caixa delas já é muito mais simples então o número 1 por exemplo eu nunca tirei da caixa mas o número 1 não tem uma caixa onde ela venha amarrada e nada assim a caixa dela é como uma caixa de papato pra tampa ali então é indiferente se está ou não está e aí eu tiro eu falo que eu não tirei porque eu não tive esse momento de olha você está arrebentando o lacre eu não tinha o lacre para arrebentar então as vintas ficam bastante bem tem vidro e tal tem vidro tem a caixa e a maioria na caixa eu cheguei até a ver a sua coleção eu acho que tinha até um diorama do Mágico de Oz também não tem? isso era aquela coleção de porcelana foi a que eu escolhi essa é a coleção de porcelana é eu acho a coleção mais bonita tem a bruxa de um jeito assim bonita e Mágico de Oz como existem muitas opções é uma coleção que eles pagam várias vezes isso eu acho que uma vez até você falou que é todo o tecido de quadriculado do mundo a Matheu colocou ali comprou todo o tecido é eu fico brincando que eles devem ter comprado muito e aí ficam tendo que fazer dog mas não é pelo que o filme significa também para o mundo e para os Estados Unidos mas já teve coleção playline não teve coleção com rostos de atores já teve coleção que não era com rostos de atores enfim realmente foi um pouco demais de porcelana de porcelana pelo menos eu vou coleção ok então bonitos são diferentes porque são de porcelana são meus lindos bonecos de porcelana então eu tenho a coleção do Mágico de Oz só que a minha coleção eu peguei aquela glamour eu não lembro agora o nome certinho é aquela que tem elas com roupas de alta costura roupa eu acabei é dessa eu pensei em chegar a bruxa porque eu acho bonito eu adquiri essa bruxa e a bruxa para mim é a mais bonita da coleção com aquela aquela de sereia calda de sereia e Fabrício deixa eu perguntar uma outra coisa para você hoje em dia você continua acompanhando as bonecas que são lançadas as bonecas que vão saindo ou você procura comprar mais bonecas mais antigas assim não necessariamente vintage mas bonecas que passaram e você acabou não comprando não eu geralmente prefiro as coisas antigas acho que quem acompanha também muito tanto certamente nota uma queda de qualidade é justamente por isso que eu estou perguntando porque a qualidade antes era uma qualidade bem maior do que a percepção que a gente tem hoje de qualidade é o que me faz comprar uma boneca é o tema eu tenho que gostar da boneca as coisas atuais eu falei a coleção da Spagio é uma coleção obviamente muito mais barata se fosse ali no Playboy seria um Playboy não sei se se fosse na casa dela mas enfim é uma coleção barata só que aí ok de repente a gente pode lançar um personagem que me interessa foi o caso da Frida eu falei ah legal vou comprar a Frida não estou esperando que seja uma boneca de lixo não é comprei que legal ela é nova agora das recentes porque eu tenho muito grande e aí achei legal comprar tem ali mais um cuidado não sei se o suficiente mas achei legal então eu tenho uma coisa que ficou interessante e quando aparece alguma coisa que me interessa eu acabo querendo comprar é mais fácil se for de repente de filme algo assim mas é difícil hoje em dia lançarem alguma coisa solta que me interessa por esse foco como antigamente acontecia acho que não sei se existe esse momento de formação aí da identidade mas acho que essa minha virada ali dos anos 2000 foi um momento que eu considero pra mim o mais interessante é um ápice né quase 40 anos as coleções quase todas me interessavam então tinha muita coisa até que eu cheguei a comprar e aí depois vendi porque percebi que não era bem que eu queria mas ainda tudo me chamava atenção de alguma forma e hoje é mais difícil e a gente vinha muito principalmente essas representações de artistas com o rosto a gente teve o James Dean teve a Vivian Leip igual você falou tinha o Elvis Presley e hoje em dia a gente tem muitos bonecos lançados e eles às vezes se transformam como fé do David Bowie ano passado em que eles transformaram a Barbie ou David Bowie em um personagem feminino do Elton John que deve ser lançada por agora que também eles transformaram em um personagem feminino então assim essas bonecas de cultura pop acabam que perdem um pouquinho do sentido se tornam simplesmente a Barbie fazendo um cosplay é assim às vezes funciona às vezes é super legal eu acho que a Barbie é um ícone então é interessante quando acontece quando é bem feito mas eu principalmente preferiria que fosse pelo menos naquele estilo dos Vick Pat de 97, 98 do Barbie Love Velvet e Barbie Love Friends você tem ela ali como fã do lado mas você tem o personagem você tem o cantor ali que está sendo homenageado com um boneco com o rosto dele não, eu concordo a gente tem inclusive o Elvis que é o personagem do Elvis do cantor e depois eles lançaram uma Barbie vestida de Elvis e também fizeram a mesma coisa com o Frank Sinatra que depois teve uma Barbie vestida de Frank Sinatra ficou legal ficou bonito mas tem dentro da linha o personagem realmente a pessoa do Elvis representada e infelizmente a gente não teve uma boneca do David Bow e não tem uma boneca que vai representar o Elton John mesmo então assim no caso do David Bow o Edelton John ainda deram parte por terem pessoas que foram muito propagandes tem um estilo muito marcado você talvez para quem conhece você consegue olhar para a boneca e ainda reconhecer essa inspiração a do Elvis ok as pessoas sabem que ele viu aquele terno todo dourado mas a do Frank Sinatra por exemplo é uma Barbie loura com terninho fabriculado e no lado da casa ninguém te avisa que é do Frank Sinatra ela passa batida eu concordo mas a do Elton John não sei se chegou a ver os vazamentos que a gente teve durante os fins mas para mim se alguém não me contasse que é do Elton John eu também não saberia é na verdade tem que ter a referência dos shows daquela época ela mais referenciando o início da carreira dele ali em 1970 então também é isso é uma escolha problemática para quem é fã dele e gosta da linha e do que está acontecendo legal mas são escolhas é também acho que colecionar é muito entender também que nem tudo é para você então assim tem coisas que não são para mim na coleção da Barbie e tudo bem né e aí deixa as pessoas quem gosta gostar e ok sempre tem alguma coisa para todo mundo é eu concordo sempre tem alguma coisa para todo mundo é verdade Fabrício hoje o Léo que era para estar aqui infelizmente ele não pôde estar com a gente hoje é sempre aqui no final do mais próximo aqui do final do podcast a gente pega as Barbies que foram apresentadas durante o mês para a gente conversar um pouquinho ver o que a gente achou a respeito delas eu não sei se você está acompanhando esse mês mas a gente teve alguns lançamentos e teve algumas outras que vazaram a gente conversou um pouquinho sobre a boneca do Elton John e a gente também teve no início do mês o Doll Design Showdown que eles apresentaram quatro bonecas vestidas de sereia e aí essas quatro bonecas a gente deveria fazer uma votação e duas vão virar protótipos e no final uma delas vai ser escolhida para produção você chegou a ver? Cheguei a ver e aí qual que foi a que te chamou a atenção? qual foi a que te para onde foi seu voto? eu já cansei um pouco do tema sereia de sábios não é muito a mim acho que em geral eu gosto de sereias e aí pensando em qual sereia que eu teria ainda seria a Inchanted Mermaid que é uma boneca bonita e aí nesses protótipos com certeza eu tenho porque pelo menos é diferente tudo bem que a gente teve recentemente o Ken sereia na Playline que eu comprei achei legal e e tal né a pele de sereia e ok eu acho que se ele for escolhido legal inclusive porque das opções ali você tinha uma sereia negra você tinha uma sereia também no corpo curve e não sei bem porque eles escolheram aquele protótipo da sereia loira com o rabo né a cauda naquelas cores iridescentes parecidas com a última sereia que saiu óbvio as pessoas votaram no padrão né é mais do mesmo né então entre os dois eu espero realmente que pelo menos saia vencedor o tempo porque pelo menos vai ser diferente né ano passado teve a votação teve no ano passado que aí era um tema meio claro tinha uma que era mais princesa e teve essa que acabou ganhando que agora já foi até vendida esqueci o nome dela mas enfim é uma fada né com azul rosto ela tem até um molde novo específico não foi também a que eu escolhi que ganhou eu queria que tinha um laço grandão atrás que até o o mexicano eu me esqueci o nome que é do living plastic ele acabou fazendo essa boneca ele acabou montando ela fazendo um protótipo e ficou linda a boneca e infelizmente a gente não foi a que ganhou foi a minha votação é qualquer tipo de votação né você cria isso agora tá fazendo um negócio que eu acho até bem legal que é no barco style né você tem aquela votação de qual vai ser o look da próxima boneca do barco style né isso olha o cabelo olha as coisas imagina recentemente agora fizeram tem um vestidinho amarelo a impressão que eu tenho é que eu sou do contra porque também tudo que eu escolho não é o que ganha eu falo gente pelo amor de Deus mas enfim mas enfim tem algumas questões culturais realmente a gente tem que ver quem são as pessoas que estão acessando se é a maioria realmente dos colecionadores americanos e aí você conhece que tem toda uma outra cultura de o que é apropriado ou não enfim é tanta coisa né e essa é uma grande questão também como a marca mundial qualquer coisa que você faça que envolva o cat é isso tem gente do mundo todo então eu gosto do que é mais diferente do que não é mais do mesmo então o cabelo pra mim eu gosto daquilo que é mais diferentão o corpo mais diferente então tanto é que pra mim a Curvy a sereia Curvy e o Ken pra mim eram os que deveriam estar ali na final mas enfim é acho que todo mundo quer algum tipo de variedade não por acaso a minha passionista só decolou mesmo quando abraçou em universidade deveria também abraçar mais a qualidade com relação a roupa e a articulação vamos ver agora essa linha extra isso justamente dela que eu ia falar agora falando em fashionista veio essa linha extra que não foi nem apresentada oficialmente foi um vazamento que teve foram cinco bonecas todas elas são barbies até no início alguém falou que poderia ter um Ken que acabou não vindo o que você achou? eu achei muito bom eu não devo comprar porque não é bem a minha não tenho muito essa coisa de brincar mas eu acho que o mínimo que deve acontecer é isso a boneca ser articulada e ter a roupa bem feita até porque isso é isso tirando tudo na base a Barbie é uma fashion ball a geração da Ruth Rambler para a criação da Barbie foram as bonecas de papel com modelo de teto a ideia sempre foi que toda a boneca Barbie em qualquer momento em qualquer ano em qualquer país pudesse vestir qualquer roupa feita a qualquer momento isso é muito legal com as bonecas vintas a qualidade que eu vestia ali as roupas estão durando 60 anos e tudo bem então é isso eu espero que eu fico muito triste mesmo que eu não esteja comprando ou que eu não esteja claro que eu entendo que a empresa tem as suas necessidades tem que baratear o custo tem que importar e é para criança e tudo isso mas é muito triste você ver certas coisas que acontecem na linha então você vê bolso estampado e jeans que na verdade não é jeans é só uma estampa num tecido muito pobre então pra mim se você puder pelo menos ter a roupa estruturada que a pessoa possa dizer olha eu comprei essa mulher se eu gostei desse casaco que eu vou tirar e eu vou botar em outra boneca porque vai ficar mais bonito nessa ou qualquer coisa assim você tem o básico que todas as bonecas tem que ser a pintura do olho do rosto tem caído bastante em qualidade tem ficado pixelado inclusive em boneca é o que eu mais vejo com a galera que coleciona fashionista é esse desespero que até aconteceu recentemente a coleção BR já não compra aquele porque o corpo articulado encaixa na boneca tal e tal fica todo mundo fazendo para que tenha comprei a boneca que eu gostei da cara comprei a boneca que eu gostei da roupa depois eu vou ter que comprar outra que tem o corpo articulado que encaixa nela e aí eu vou montar a boneca que eu quero juntando isso tudo que também é uma questão que se a gente pensar não só no nosso país mas em outros também não é possível para todo mundo quando você está nos Estados Unidos e a boneca custa 7 dólares tudo bem você vai lá você pode comprar várias aqui já é outro valor para poder fazer essas coisas trocando cabeça trocando corpo é muito mais difícil você vai gastar sei lá 500 reais comprando 5 bonecas para feliz já é o dinheiro que se você não gastasse e juntasse mais um pouco eventualmente você podia comprar uma loja de peso essas as escolhas inclusive essas barbe extra o extra não sei como é que vai se chamar elas vão vir com preço de cerca de 29 dólares e aí quando você converte os 29 dólares para o real quando você coloca o imposto quando coloca tudo fica um preço realmente fora da realidade fora do do que poderia se esperar para uma boneca que teoricamente é playline é aqui a gente tem sempre aquelas várias realidades uma é se a Matel do Brasil vai transer ou não se vai ser vendida em lojas se vai ser vendida em lojas hoje bem caro hoje não e claro a realidade das próprias pessoas que poderem importar todo mundo tem aí a internet de alta possibilidade e dos vendedores as pessoas que trabalham fazendo essa importação e às vezes conseguem ter isso muito bom às vezes exploram um pouco e sempre uma escolha então acho que quando você não tem pressa e se permite pesquisar a atenção você consegue fazer o que for melhor para você essa boneca por exemplo que eu falei não é tão interessado tem algumas que acham bonitas eventualmente posso achar alguma tão legal que eu queria comprar mas é isso é uma linha que é playline eu acho ótimo que ela esteja melhor mas eu acho justo para ela sei lá o máximo R$150 porque é como a linha BNR se eu quiser comprar um dos bonecos e pensar mas é uma linha que eu acho que vem para cá num preço muito alto porque ela é exatamente e aí quando você pensa que há pouco mais de 10 anos atrás há pouco menos de 10 anos atrás as bonecas de R$150 de R$200 eram as bonecas colecionáveis eram as bonecas da linha Collector aí a gente vai vendo como a inflação como o dólar como tudo isso influenciou de forma negativa o valor das bonecas aqui no Brasil né é assim existe inflação até lá mesmo tem bonecas por exemplo agora que saiu essa a última da próxima da próxima e ela já saiu no site da Barbie com preço de R$175 então preço muito alto muito alto é muito difícil eles aceitarem pagar esse valor por uma boneca mas ainda assim ela está solda alta é uma boneca platina de mais de 1.000 unidades mas ok e tudo tudo vai mudando né mas é é claro que você tem que pensar por exemplo a linha BMR uma linha que eu acho bonita interessante legal os bonecos articulados as roupas são interessantes é legal pra quem gosta de brincar você pode pegar trocar a linha é feita pra isso mas é o que eu falei se você morre nos Estados Unidos se você for pagar R$30 você pode se dar esse luxo tirar da caixa brincar fazer o que aconteceu aqui na Rio Rádio por exemplo a gente custa mais de R$47 você vai comprar boneca de R$47 você vai comprar a linha inteira aí já são R$6 boneca de cada linha agora saíram mais de R$10 então no fim das contas você vai gastar sei lá R$4.000 para ter R$10 boneco você vai tirar da caixa e vai brincar e vai trocar tudo e vai te fazer é seu objeto você pode fazer mas são as minhas escolhas então acho que se eles fossem R$200 já iria ficar mais fácil do que fazer ao invés de ser R$400 é porque uma conversão é um dólar de R$10 né é uma conversão bizarra porque não é só converter sabe que tem o custo todo de tudo mas isso não importa para vender tem claro tirar um lucro ali ainda porque você tem envio ainda por cima tem imposto então é complicado agora há pouco ainda nesse podcast a gente conversou a respeito da linha Platinum que mudou que eram 1.000 unidades e depois passaram para 5.000 unidades essa semana foi apresentada a Barbie da Viúva Negra da Black Widow né e aí uma delas eles lançaram como Platinum e é uma boneca que tem a pintura do rosto pixelada é uma boneca que não tinha Platinum escrito na caixa então muita gente conjuntou inclusive que ela não seria Platinum oficialmente você viu essa boneca? sim eu não sou muito fã da marca pelo contrário mas eu vou comprar a de preço na hora de branco eu gostei muito do Face Script eu acho que ficou muito parecido com a Scarlett Johansson eu vi essa semana também o pessoal comentando que essa boneca na verdade seria a boneca Gold Label exclusiva da Diego Comic Con igual foi uma Wonder Woman no passado só que como não teve a Comic Con a Barbie a Mattel optou por vender no site da Barbie como Platinum e é assim essa é uma boneca que a gente sabe que fatalmente muita gente vai comprar também para customizar então vai ter aí uma onda no Instagram de personagens da Scarlett Johansson aparecendo em versão boneca porque as pessoas vão comprar também por isso eu acho maravilhoso mas é isso é um tipo de boneca também que não justificaria o selo não é para o selo o selo não seria para isso exatamente eles poderiam ter colocado no selo Gold Label ou mesmo Black Label e não contar quantas unidades tem eles botaram Platinum uma boneca que não tem a qualidade que você espera de uma boneca Platinum ou fazer mesmo exclusivo de loja como já aconteceu uma boneca exclusiva da Amazon exclusiva da Apple qualquer coisa nesse sentido então se você vem exclusivamente no lugar até como seria o caso da San Diego Comic Con você já cria a mesma exclusividade fica mais colecionada e tudo bem as pessoas vão comprar ela vai ter esse valor de qualquer forma o que tem que é engraçado porque na verdade para a Mattel o preço dela é o mesmo então para ele nem faz tanta diferença se chamou de Platinum ou não mas ok são escolhas mais comerciais né é como também a Viva Negra geralmente está de preto aí eu preferi mesmo a de preto e tudo bem eu também gostei mais a de preto e a última que foi apresentada esse mês que foi lançada que a gente teve até uma surpresa porque não era uma boneca que a gente estava esperando para agora é a da Yara Charidi né da ativista é da ela é atriz cantora ativista você chegou a ver você chegou você gostou você não gostou eu cheguei a ver também não é da minha Seara para comprar né essa linha de euro eu acabei não comprando nenhuma né mas eu acho legal é porque apresenta essas pessoas que estão fazendo alguma coisa atualmente é uma linha interessante né porque geralmente eles fazem as bonecas one of a kind para as ações comerciais ali da empresa né então você tem os posts falando delas tem as pessoas falando sobre a boneca e algumas escolhidas não sei como acabam sendo produzidas eu lembro do ano passado que eles tiveram uma retrasada eles tiraram uma foto de todas as mulheres com as bonecas vieram sei lá mais 20 22 mulheres e na verdade dessas só duas ou três viraram bonecas comerciais e a impressão que eles escolheram para ficar porque tinha umas muito bonitas tinha umas muito bem produzidas que infelizmente não tinha é difícil saber o critério o que eles fizeram no ano retrasado que eu até compraria e é interessante porque ela teve recentemente um Funko Pop foi até eventos da diretora da Mulher Maravilha e se eles tivessem lançado a boneca dela eu ia achar legal porque eu podia comprar a boneca e botar ela dirigindo o filme junto com as bonecas da Mulher Maravilha mas eu acho que eles lançaram lançaram a diretora como é que é o nome dela lançaram Patty Jenkins eles fizeram para a ação comercial então tem foto dela segurando a boneca falando sobre mas não foi lançada comercialmente foi uma outra diretora que eles lançaram até com estilo plátino lançaram a Ava Duverme isso exato eu confundi e essa boneca inclusive a gente fica pensando até aqui na questão de custo que eles estão tentando baratear estão produzindo coisas com um custo menor e eles acabaram que eles tinham um face sculpt que era muito parecido com a ativista e aí na hora de lançar eles fizeram outro face sculpt que deixou a boneca com uma aparência muito mais velha e não era tão parecida com a artista então assim tem coisas que é certo e coisas que não mas enfim é parte também da graça de você acompanhar o que está acontecendo né é Fabrício aqui a gente está chegando já em 50 minutos de podcast eu gostaria de agradecer que você aceitou o convite você foi super receptivo é um prazer enorme poder conversar com você bater um papo entender um pouquinho mais da tua história da tua coleção então assim eu só tenho que dizer obrigado pra você por ter se colocado disponível pra conversar um pouquinho aqui com a gente imagina eu que agradeço é um prazer de novo quando você ama uma coisa e ama tanto a ponto de se dedicar a ela anos e anos de gastar dinheiro e tudo mais é sempre um prazer também sobre dividir com as pessoas conversar sobre e espero que esse tipo de iniciativa seja o vídeo seja podcast tudo que ajude a gente a sentir que pertencemos a uma comunidade e é possível encontrar informação sobre e pensar melhor sobre a nossa própria relação com esses objetos acho válido muito feliz muito 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 obrigado viu Fabrício a gente vai deixar aqui a porta aberta pra você sempre que você quiser sempre que você puder participar você tá convidado e é isso um beijo enorme viu obrigado sempre que você achar pertinente dependendo dos temas das pautas pode deixar mais que a gente fala sempre então tá bom um beijão até mais viu Fabrício beijo até mais tchau 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 tchau